Você acha melhor eu criar um canal ou um grupo lá no Telegram? Isso tem a ver com essa mensagem aqui do William, que mandou aqui no direct do Instagram. Eu vou acabar respondendo aqui, deixando gravada a resposta em áudio aqui no Telegram, porque lá no Instagram só cabe um minuto e aí provavelmente vai passar de um minuto. William, obrigado pela pergunta e é o seguinte, primeiro vamos falar da principal diferença, óbvio que tem outras menores, mas a principal diferença, um canal, um grupo no Telegram, se eu não tiver errado de memória, eu devia ter pesquisado para não falar bobeiro, mas acho que eu não vou errar de memória não, cabem 200 mil inscritos, 200 mil pessoas. Só para você ter uma comparação, um grupo no WhatsApp cabem 256 pessoas, 256 só no Telegram cabem 200 mil pessoas na data que eu estou gravando esse vídeo. Então, e o canal, Fábio? O canal é ilimitado, não existe limite. Tá bom, vamos falar assim, Fábio, 200 mil pessoas já é gente pra caramba. Sim, então pode ser que eu nem considere esse limitador, mas eu também não tenho como não te dizer, William, quem vê esse vídeo aqui que eu estou já gravando o vídeo, William, que não existe esse limitador, então existe um limitador no grupo que não existe no canal. Fábio, o que você acha? Primeira coisa que eu acho que as coisas podem mudar ao longo do tempo, não sei se vai mudar. Se você me perguntar, eu acho até que não, nesse momento eu acho que não vai mudar esse padrão e essa conexão no Telegram. Aliás, o aplicativo, ele é o mais... Eu vou dar uma outra informação que eu li recentemente, tá? A gente foi ontem, antes de ontem. É o aplicativo que mais cresce de mídias sociais, né? Que mais cresce em 20 países. São já... Se eu não estou falando, vou ver, depois eu vou conferir. 400 milhões de usuários e cresce 1.5 milhão por dia. Todo dia é 1.5 milhão. Todo dia é 1.5 milhão. E mais de 400 milhões de usuários mensalmente, ou seja, ativos. Eles estão usando mensalmente. Então, vai crescer absurdamente essa brincadeira aqui. E é muito legal que você esteja atento a isso. E aí não fique depois chorando, tá? Do tipo assim, ah, Fábio, se eu tivesse... Como acontece hoje, tá? E nada de errado, mas acontece. Ah, se eu tivesse entrado no Facebook há 15 anos atrás. Ah, se eu tivesse montado a minha conta comercial no Instagram há 5 anos atrás. Eu estaria flutuando de felicidade. Então, agora, cria o seu canal Telegram agora. Que aí, em vez de daqui a 2 anos, você estar falando... Ah, se eu tivesse criado há 2 anos, você já vai estar flutuando de felicidade, tá? Então, é o seguinte. Eu, a princípio, recomendo que você crie um canal quando você quer ter um meio de comunicação principal com uma audiência, com um público que você vai criar, que é a sua audiência. Cria um canal, tá? Porque eu tendo a acreditar que o canal, pelo fator que eu já falei, ele é ilimitado. Então, você não sabe o tamanho que você vai ter amanhã. E também tendo a acreditar que o canal, pelo próprio nome, que a própria plataforma usa, sem dúvida vão existir mecanismos que têm a ver com o canal, que é um lugar de distribuir o conteúdo e assim por diante. Então, sem dúvida, eu irei no canal. Mas significa que grupo... Eu não deveria usar grupo? Esse que é o ponto. Nesse atual momento, na minha opinião, em várias situações, você vai ter o canal e você vai ter o grupo. Não sei se no futuro isso vai acontecer. Fábio, explica melhor por que em algumas situações eu vou ter canal e vou ter grupos. Por exemplo, eu tenho um canal, tá? E nesse canal eu tenho um X produto, eu vou lá ajudando, ajudando as pessoas e em algum momento eu vou e vou sinalizar. Olha, pessoal, eu estou com o meu produto aqui aberto para a venda e etc. Então, uma situação que eu posso fazer é... Porque dentro daquele canal tem pessoas que já adquiriram, ou seja, já adquiriram o meu produto. Algumas não adquiriram, mas compraram agora e quando eu abrir de novo a venda para o meu produto, vão adquirir e etc. Então, não vai fazer sentido, na minha opinião, toda hora naquele canal que vai com o tempo ter milhares de pessoas e eu ficar... Olha isso! Não, Fábio, mas isso eu já tenho, eu já adquiri e etc. Ainda mais se você trabalha com mais de um produto. Aí vai ser uma confusão. Então, o que pode acontecer? O canal pode ser o lugar de você comunicar. E quando você vai fazer alguma abertura, quando você vai fazer alguma... Ou seja, venda específica, quando você vai tratar um tema, quando você vai fazer um evento, você pode dizer... Olha, lá no seu canal você vai dizer... Pessoal, é o seguinte, para quem está interessado, eu vou fazer tal coisa e como vai ser um assunto mais específico, a gente vai ficar bombando ali de informação. Então, entra aqui no meu grupo, um grupo temporário, pode ser definitivo, mas muitas vezes é temporário, um grupo temporário que a gente vai tratar durante essa semana, essas aulas que eu vou dar sobre isso. Um exemplo qualquer. Então, você não enche a paciência, entre aspas, não enche a paciência de todo mundo aqui do seu grupo, que muitas pessoas já podem ter participado desse evento, dessa aula e etc. Mas querem continuar recebendo informação suma, porque tem novas informações que você vai aprendendo, você vai passando e assim por diante. E todas as outras que estão super interessadas, estão aqui no seu grupo. E não tem problema para essas pessoas se você ficar a semana inteira bombando de coisas que elas mais querem, elas estão envolvidas ali para isso. Só que olha o ponto contra-favor. Se você fizer isso no canal, você vai ter um desgaste com as pessoas do canal, vão sair muita gente do seu canal por conta disso. E ainda por cima, esse é o lado negativo, né? Agora, quando você faz num grupo, não, é o que elas querem mesmo e você não estressa o seu canal. Então, uma vez ou outra, uma vez por dia, uma vez a cada dia, você vai no canal pessoal, só para avisar. Vai lá, um áudio, um texto, só para avisar. O grupo lá que eu montei está assim, assado, então entra lá no grupo. Quem quer receber informação, que eu não vou ficar colocando toda hora aqui no canal. Vou deixar só para as pessoas que realmente querem, nesse momento, aquela informação. Tá bom? Então, a princípio é isso. Primeiro, na minha opinião, canal. E em alguns momentos pode ser sim que você utilize, e vai ser uma bela estratégia você utilizar esse exemplo que eu acabei de dar, de grupo. Tá bom? Então, é o seguinte, se você quer receber mais informações, quer aprender a atrair, a vender mais, usando Instagram, Facebook, Telegram, ou seja, o marketing digital em geral, se conectando com pessoas, entra, ou seja, no meu Telegram, você busca lá por Tavares Fábio. Tem que dar um aceite uma única vez. Você já consegue acompanhar todas as aulas, aulas ao vivo e etc. Todos os nossos outros canais, entra lá no Instagram também. Todos com o mesmo nome, Tavares Fábio. Tavares Fábio, lá no Instagram, no Facebook e no YouTube, entra lá no Insta também. Que são os lugares que eu estou um pouco mais forte. Mais forte que eu estou mais presente. E o site é o mesmo nome, Tavares Fábio, só que aí tem um .com.br. É isso, valeu, tchau. 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 Tchau.